O povo lindo de Deus, olha que oração poderosa que a dona Renálida fez. Na vida do rapaz Ítalo, interessante. Você ouviu? Quer que eu volte? Que as nações conhecerá o futuro, o testemunho de vida desse rapaz. Muitos podem julgar e criticar, mas é Deus que conhece as intenções do coração. Eu acredito que muitos criticam e condenam mesmo e até julgam, mas nós não. Nós que viemos dessa vida, Ítalo, nós não condenamos você, não julgamos você, não apontamos você, apenas dizemos a verdade a você. Nota-se, não é segredo para ninguém, que você é bom, bom e generoso. Que o Espírito de Deus tem te dado esse dom, o dom da caridade, o dom de amar as pessoas, o dom de querer bem as pessoas. Nota-se, Ítalo, que você tem grande preocupação com a obra do Senhor. E não foi só por você abençoar a vida dessa mulher. Foi o que você já fez pelo Manuel, que é um lindo testemunho. Abraçar, presentear, abençoar, pegar nos braços o seu amigo e apoiá-lo, ser do lado dele. Eu te dou todos os seus, eu te dou os parabéns por isso. Mas, Ítalo, o que te falta para ganhar o reino de Deus na sua vida? Falta tão pouco, um rapaz desprendido a coisas materiais, um rapaz amoroso, alegre, extrovertido, que ama a família, ama os amigos, ama a igreja, ama Deus. Sim, eu creio que Ítalo ama a Deus. Mas você ama a Deus a ponto de abandonar a sua vontade, os seus desejos, suas atrações? O seu pecado. Você ama a Deus a ponto de levar a cruz, o espinho na carne? De mandar o homem saia da minha vida? Eu fiz isso. Eu fiz isso. E muitos estão fazendo. Abençoamos a vida de Ítalo. Abençoamos a vida dele, Senhor. Cobre ele com teu sangue. Livra de todo mal. Não, repreenda toda palavra negativa. Caia todas por terra. Em nome de Jesus, continua, Senhor, abençoando. Tanto estratégia, sabedoria, mais e mais e mais ao teu filho. Guarda ele, protege ele. Em nome de Jesus, Senhor. O que está ligado na terra, está ligado no céu. E quem concorda, diga. Amém. Faltou a palavra, liberta ele. Converte ele. Transforma a vida dele. Expulsa todo o mal e todo o pecado do coração, da mente, dos pensamentos dele. Dona Renálida. A oração, para quem ainda não se libertou, não é abençoa ele. Pois ele já é abençoado. Cheio de Deus. Cheio de saúde. Cheio de alegria. Falta só uma coisa. Abandonar o seu pecado. Porque o Espírito de Deus não habita em templo sujo. E quem vive na homossexualidade, quem vive na prostituição, no adultério, quem peca com o seu corpo, está profanando o templo de Deus. Faltou palavras verdadeiras aqui, Dona Renálida, na sua vida. Mas na minha boca não falta, não. Em nome de Jesus, meu Deus. Visita o Ítalo hoje. Em nome de Jesus. Pedir, pedir dar-se-vos-á. A oração do LPD, pela vida do Ítalo. Pela vida de gays, travestis e lésbicas. Liberta eles. Transforma eles. Tira todo o pensamento lascivo, imoral e perverso. Esse amor do mundo. Amor carnal. Amor, paixão e fame. No nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Liberta ele. E todos eles. Para que eles possam conhecer a Jesus. E saber que nada neste mundo é mais importante do que Deus. Deus é benção. Deus é abençoador. E eu glorifico a Deus e exalto a Deus pela glória de Deus. Muita gente. Muita gente compartilha. Mas em um pouco tempo. Nunca ninguém mudou. Eu falo que a minha vida é porque Deus tinha sido tão grande. Eu já entrei em guerra por muita gente. Tanta gente. Eu já fiz uma olhada de tanta coisa nessa internet. E eu não me 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 me. Não tem um minuto pra ser pensa pra mim. Não tem um minuto pra ser pensa pra mim da pessoa. Não pra ser victimizar. Mas eu vou dizer. Uma pessoa que entrou na minha peleja. Na minha guerra. Como você, meu filho. Debaixo do Senhor Jesus. Mas há um mês atrás ele ligou pra mim de madurez. Mas pastora tá fazendo o que? Em um vejo que eu passei. Venha pra aqui agora. Nenhum crente ligou pra mim. Nenhum pastor ligou pra mim. Sabe o que eu digo pra mim? As ovelheiramente do meu ministério. Ele pra mim foi mais crente do que muito que vocês. Porque eu ajudo a tantos vocês. Mas vocês não ligaram pra mim pra perguntar o que eu tava precisando. Mas ele ligou e disse. Vem aqui pastora. E é isso que a gente quer ver. Na hora que a gente precisa. Quem luta na guerra da gente. Não viu? Na minha opinião, Renalida. Você não representa o evangelho de Jesus Cristo, não. Você anda muito longe do evangelho de Cristo. Viu? Eu queria ver se fosse qualquer outro pastor. Qualquer outro crente. Que não tivesse nada dentro de casa. Te chamasse pra ver se você iria. Você é outro assunto. Nosso assunto nesse vídeo é o Ítalo. Você não representa Jesus, não, Renalida. Você não representa, não. Ordem, modéstia e decência são coisas que você anda muito longe. A minha preocupação aqui é com a salvação de vários gays e travestis que estão no mundo. Meu ministério é focado pra eles. Inclui eles e exclui o pecado. Ítalo, o que te falta para servir a Deus e prestar esse grande testemunho ao Senhor? O que te falta? Pensa nisso. Pensa nisso. Ítalo, o que te falta para servir a Deus? E contar esse lindo testemunho de transformação de caráter, vida e pecado. Todo aquele que quiser vir a mim, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Para aqueles que dizem, eu nasci assim, é necessário nascer de novo.